Oi gente, falar pra vocês que ontem eu levei um baita de um susto né gente Antes de ontem, a noite eu tentei trocar minha foto do perfil, do e-mail e tudo mais E acabei por excluir na minha conta gente, a bucó Daí eu fiquei de madrugada revirando, revirando, tentando voltar né gente Tentando recuperar, tentando recuperar Fiquei suando frio né gente, acordei com uma baita dor de cabeça ontem E ontem vocês perceberam que também eu não fiz nada né gente Não postei muita coisa, muito registro, não fiz vídeo, não tirei foto Nem me arrumei ontem, porque eu fiquei preocupada o dia inteiro Tentando, tentando recuperar minha conta de e-mail Porque meu canal no Youtube também não conseguia mais acessar ele E é o que acontece né gente, pra eu recuperar ele eu precisava Do meu número de telefone antigo né Que eu já tinha perdido a linha faz tempo e outra pessoa comprou Daí foi difícil né gente, porque eu conversei com a pessoa que estava com esse Novo Que estava com esse Que estava com esse meu número né gente Foi um pouco meio difícil, meio que complicado, mas graças a Deus Eu consegui recuperar né gente, meu e-mail, recuperar meu Youtube e tudo mais E foi um grande alívio né gente É bom quando a gente passa por tipo de provações e a gente consegue Resolver né gente, nossa, mas foi bastante complicado Mas graças a Deus deu tudo certo né gente Pra gente ficar sempre ciente né, da gente sempre ter cuidado né Com esse tipo de mudanças que a gente faz né Que pode dar problema pra gente mesmo de põe né E é isso gente Que pode dar problema pra gente Que pode dar problema pra gente Que pode dar problema pra gente